Salve, salve da Vinara e seja bem vindo a Vila Geek Estamos aqui com mais um videozinho do Naruto É só esse que tem no canal mesmo né Só Naruto, Naruto, Naruto O nome é Vila Geek mas só tem Naruto Mas deixa pra lá Estamos aqui trazendo mais um quiz Um quiz de você conhece todos os personagens do Naruto cara Esse aqui não tem como errar um né Esse nós temos que acertar todos O quiz do vídeo passado de 8 eu acertei 7, errei um Mas esse eu não sei quantas perguntas tem ainda Mas eu tenho que acertar todos Eu não saio desse vídeo até eu acertar todos Então, vamos parar de enrolar e bora pro vídeo Ou pro quiz né Conhecendo aqui cara, a primeira perguntinha Quem é esse aqui cara? Meu Deus, Neji, Tobe ou Sakura Lógico que é a Sakura cara Não, não, zoeiro, vamos sair, vamos sair Esse aqui é o ninja da chupada dimensional Tobe Ah não Esse aqui é o renegado de Konoha O ninja renegado O brabinho O Sashikin Uchiha Mas não Esse aqui é o melhor sensei que tem Konoha cara Todo mundo conhece ele cara Sensei Top Feito Hokage Kakashi do Sharingan Oh, vamos corta aqui Quem é esse? Ela mesmo cara Hinata Ryuga Oitava, oitava Oh, oh Isso aqui tava fácil né Semana passada tava mais difícil Isso aqui tava fácil demais Meu Deus do céu cara O nosso querido Neji Cara, oito de oito cara Essa foi fácil demais Eu não vou nem pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo Pra você tornar um ninja aqui da Vila Aqui cara Que essa foi muito fácil Nem merece cara Nem merece o like Não merece nada Isso aqui tava fácil demais Então, eu vou tá postando outro vídeo também Cara, isso aqui foi muito fácil Deixa pra próxima Esse acabou aqui Valô Valeu Tchau Tchau